O Playstation 4 ainda está acabando, eu sei que toda semana eu estou vindo aqui falar isso, mas é verdade E eu já trouxe para vocês aqui uma lista com vários jogos excelentes que todo mundo conhece, populares e tal Mas ainda existe aquela lista bonitinha com alguns jogos que até você que é viciado no Playstation 4 Que jogou tudo que saiu aí, tenho certeza que você ainda não experimentou esses jogos e eles valem muito a pena de você jogar Então é por isso que eu vou trazer hoje aqui essa lista incrível com 5 jogos incríveis que você não jogou no Playstation 4 O primeiro jogo da nossa lista é ele, Bloodstained Ritual of the Night Que é um Metroidvania, para quem não sabe aqueles jogos que você tem um mapa grande pra caramba E você pode explorar ele assim, praticamente desde o começo do jogo você pode explorar ele completamente Só que tem algumas áreas que são fechadas e você só vai conseguir acessar elas depois que você abrir certos power-ups Depois que você pegar algumas habilidades que vão te permitir explorar essas outras áreas Então cara, é um estilo de jogo excelente e Bloodstained Ritual of the Night é feito por um dos criadores desse estilo É isso aí, é um dos criadores do Castlevania Ritual of... não é Ritual of the Night, eu escreviu não Symphony of the Night, é tudo parecido dos nomes, mas é um dos criadores originais lá do Castlevania É que praticamente popularizou esse estilo de gameplay e ele voltou agora pra fazer esse jogo no mesmo estilão lá dos jogos do Play 1, cara E é espetacular, cara, ele pegou todo o conhecimento que ele tem em anos e anos de desenvolvimento e trouxe pro Bloodstained E tá aí, cara, parece ser um jogo que você vai ver, ah, parece ser um celular, sei lá, mas não é É espetacular, é muito bom, muito divertido jogar, muitos chefões legais pra você jogar O mapa é sensacional, é muito divertido de você explorar, todo cantinho tem alguma coisa diferente E também tem aquela sensação de ser um jogo feito por alguém que tem paixão por aquilo que ele tá fazendo, cara Então não perde seu tempo, vai lá e pega Bloodstained, que deve tá até baratinho agora, né, porque já é um jogo velho O segundo jogo da nossa lista é Gravity Rush 2 Sim, um jogo que era do PS Vita e acabou saindo aí pro Playstation 4 Mas, cara, ele é único, acho que essa é a melhor palavra pra você definir Gravity Rush É uma série que ela é toda focada com um gameplay completamente único É um gameplay focado no nome do título, né, em gravidade E você pode aí, mais ou menos, que... Na verdade, você não controla a gravidade em si, mas você... Cara, é maluco, você pode cair pra qualquer lugar Imagina que você tá andando na rua e você pode cair pra cima É uma das mecânicas do jogo e você tem que controlar essa gravidade, assim E controlar aonde você vai pousar, digamos assim, pra você ir fazendo as partes do jogo que ele te pede Pra você ir passando de... ir passando pelas missões, né, cara Então, é sensacional, é completamente único E é um jogo que pouquíssimas pessoas jogaram Então eu recomendo demais você pegar Outro jogo que deve tá baratinho aí, Gravity Rush 2 O terceiro jogo da nossa lista é Judgment Gente, é isso aí, pra você que já tá ligado que jogo é esse Você sabe que eu sou muito fã da franquia que originou esse jogo Que é a franquia Yakuza, né Ele é um jogo totalmente baseado lá na mesma engine Que são dos jogos Yakuza e é da mesma empresa Mas ele é um jogo completamente único, né A história dele começa já... É o primeiro jogo da franquia, né, digamos assim Então é legal, é por isso que eu tô recomendando ele aqui Ao invés dos Yakuza Os Yakuza também poderiam entrar nessa lista muito facilmente Mas com o Yakuza tem sete jogos aí, oito jogos Então pra você já começar a jogar no seis e tal Você vai se perder um pouco na história E no Judgment não, é o primeiro da franquia Então você vai poder ir nele e poder acompanhar a história desde o início E além da história, você vai poder acompanhar essa gameplay espetacular que é desse jogo Tem luta pra caramba, você pode sair dando porrada na galera Você pode jogar videogame, você pode fazer corrida de drone Você pode paquerar as meninas Cara, cara, tem tudo pra fazer É um jogo basicamente que simula Como seria se você fosse um detetive particular Em um bairro de Tóquio E é isso aí que você tem que fazer, cara É espetacular, é sensacional Não tem o que falar, eu pago muito pau pra essa franquia Mas, cara, vale a pena, vai lá Jogue Judgment, porque é espetacular O quarto jogo da nossa lista é Supnorica É isso aí, um jogo de sobrevivência dentro do mar, cara Você é basicamente um mergulhador que está perdido aí A sua base de exploração, você é um cientista Ela foi explodida e agora você está perdido no mar Só lá com uma navezinha pequenininha Que você tem que ir captando recursos dentro do mar mesmo Pra ir poder evoluir na sua base E transformar ela cada vez numa base maior Pra você ir podendo fazer mais e mais estudos científicos, testes E sobrevivendo, como é um jogo de sobrevivência Só que ele é espetacular porque Essa é uma premissa que hoje em dia é muito utilizada Mas o Subnautical fez o que? Ele conseguiu aperfeiçoar de uma maneira muito boa Essas mecânicas que os jogos de sobrevivência nos trazem, né, cara Então é uma experiência realmente muito legal O visual do jogo é maravilhoso também É muito bem feito o uso das cores O jeito que você interage com as coisas também é bem legal Então é um jogo completamente que Pra você relaxar e às vezes não, tá? Às vezes você vai ficar realmente muito preocupado com a sua vida Mas também outras horas você vai poder lá nadar E ver os peixes bonitos E ver o sol batendo na água Cara, é um jogo que é espetacular E você tem que ter a sua experiência Pra você realmente poder entender o quão bom ele é E pra terminar o quinto jogo da nossa lista é Titanfall 2 Eu sei que você vai falar Poxa, esse jogo aí é escondido Que a galera não jogou Parece que não, né? Você ouviu o nome Todo mundo já ouviu falar de Titanfall 2 Mas, honestamente Pouquíssimas pessoas jogaram Titanfall 2 E eu tô falando aqui da campanha, tá? Multiplayer Eu não sei O multiplayer parece ser bem divertido também Eu joguei pouco dele E me diverti as poucas vezes que eu joguei Mas não tem tanta gente jogando Mas o meu foco aqui Eu já trouxe ele outras vezes aqui no canal É na campanha Que pra mim é uma das melhores campanhas já feitas Em um FPS Ela é curtinha Tem umas 4, 5 horas ali Mas ela é muito Mas muito bem feita, cara É uma das experiências mais únicas Que eu tive no jogo de FPS E, cara, acho triste Porque provavelmente a gente não vai ver mais Titanfall Infelizmente Mas toda essa criatividade que os caras tiveram Na campanha do Titanfall 2 Eu espero que eles tenham aí Algum outro jogo no futuro Algum jogo se inspire nessa campanha Pra fazer uma campanha tão legal Quanto essa Que é espetacular E, realmente, você for olhar Pouquíssima gente jogou Titanfall 2 Quando eu converso com a galera Quando eu falo de Titanfall 2 Da campanha, sei lá A cada 100 pessoas Uma jogou, sabe É uma coisa bem Bem única, assim E é uma experiência incrível Que você pode ter aí No seu Playstation 4 Velhinho já Mas é isso aí, pessoal Como eu sempre falo É óbvio que poderiam caber Muito mais jogos aqui nessa lista Mas a gente tenta aí Determinar apenas 5 Pra lista ficar Pra não ficar um vídeo De 6 horas e meia aqui Porque deve ter realmente Um vídeo de 6 horas e meia Falando todos os jogos aí Que são muito bons No Playstation 4 Então, faz o seguinte Contribui pra essa lista E deixa aí nos comentários Os jogos que você acha Que faltou aqui Na nossa lista Não mais é isso aí Não esquece de deixar Aquele joinha maroto Não esquece também De seguir as nossas redes sociais E não esquece De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo outro conteúdo Aqui do canal Da Joinville Guedes Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também E também